o principal corredor do ônibus aqui no clima bom hoje dois de maio de 2022 tá cheio d'água já essa hora 11h44 da manhã fazendo esse videozinho aqui o meu amigo francisco aqui no comando do marcopolo torino o f1721 aí ó machado você vai estar lá no youtube também inscreva lá no canal deixa o like no comentário aí ó a via do clima bom alagada já essa hora antes do meio-dia aqui 11h44 da manhã de 2 de maio de dois mil e vinte e dois é a lima e aí 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 a porta aí é desse marcopolo torino aí ó o francisco aí no comando aqui ó muita chuva viu e aí e aí e aí e aí e aí é muita água muita água principal via de transporte aqui o corredor do ônibus no clima bom bairro do clima bom sentido centro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Tô fazendo esse videozinho aqui no corredor principal sentido do centro de Maceió, Rua do Comércio, Ponta Verde, Minhas ruas aqui já estão um pouco alagadas, devido a chuva que está caindo hoje na manhã de segunda-feira, 2 de maio de 2022. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários. Obrigado a todos. Corredor de transporte principal aqui do bairro do Climabon, 1 e 2, sentido centro e Ponta Verde. Houve algumas mudanças a partir do dia 30 de abril, sábado que passou. E aí, aqui essa via agora é mão única, sentido centro e Ponta Verde. Aqui o ônibus só segue, não vem mais por aqui como antes. Muita água, muita água hoje. E o ônibus ainda tá ali parado. E aí, olha, a via de mão única agora. O que você achou da mudança aí, Francisco? O fim da mudança. Rapaz, também ficou bom, né? Ficou bom, né? O que você achou da mudança é tirar esses trânsito daqui, a gente tá perdendo um tempo perigo aqui, né? Sim. Agora ficou bom. É um aqui, 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 é um aqui. É, né? E voltar é mais rápido. Pronto. A gente tá ali, a gente tá ficando sem quebra-mola, né? É, pois é. Valeu aí, Francisco, valeu aí pela informação. Eu também achei que melhorou bastante, até no sentido de ficar mais rápido, né? Você vai ter cuidado nos cruzamentos, né? Agora, né? Tem atenção, velocidade moderada, né? Nos cruzamentos. Eu já vejo lá no fim de lá, ué? É, né? Na TV eu vejo lá. Aham. Quem não sabe, aprende, já tudo eu tiro o motor ali. É bom você mostrar isso de novo aí. Aí eu já fiquei subindo. Agora aqui nesse sentido aqui, aqui no sentido Osman Loureiro, a partir daqui já é mão dupla, né? Então, bastante atenção, né? Que é mão dupla. Você tem veículo vindo no sentido contrário, né? O que sabe o nome dessa rua? Não sei, mas parece que agora me pegou, né? Não sabe o que eu esqueci, né? Não sabe a jovem, não sabe. É, né? E aí estamos aqui na rua Jerusalém, né? No sentido de mão dupla, né? Bastante. E agora estamos seguindo aqui pela rua Jerusalém, né? No sentido do bairro e terminal do Osman Loureiro. O ônibus entra ali à direita, né? Para chegar no terminal Osman Loureiro, onde eu vou encerrar o vídeo. Agradecendo a todos que curtem o canal novamente, né? Se inscrevam, deixem seu like e seus comentários. Como eu falei, né? Estamos chegando ao terminal do conjunto Osman Loureiro, onde eu vou encerrar o vídeo, né? Que saiu lá do terminal do Climabon, na ponta de um ônibus Mercedes-Benz. É, ônibus Marco Polo, montado no chassi de Mercedes-Benz aqui. A empresa São Francisco. Valeu, Francisco, aí um abraço, viu? Vou ficar aí e encerrar o vídeo, viu? Um abraço. Depois vai estar lá no YouTube para a gente ver. Eu vou filmar o ônibus fora aqui. Um abraço. Valeu, parceiro. E aqui chegamos ao terminal Osman Loureiro, onde a gente estava a bordo desse ônibus Marco Polo, Torino aí, ó, montado no chassi de Mercedes-Benz. Terminal Osman Loureiro. Grande abraço a todos que curtem o canal. O Polo Torino, são os ônibus novos também, né? A frota aqui da empresa São Francisco. Valeu, Francisco. E aí está o ônibus que eu estava a bordo, né? Saindo lá do terminal Climabon. E aí é o outro também, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí